Estamos de volta aqui no Jornal da Sete. Olha, ao meu lado já está o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Governador, antes de mais nada, obrigado pela visita aqui nos estúdios da TV Alterosa, viu? Boa noite, Rafael. Boa noite para quem está nos acompanhando. É um grande prazer estar de volta aqui à Varginha. Agora, o governador está fazendo aqui uma visita ao sul de Minas. Importante visita, aliás, com grandes anúncios. Hoje, uma obra muito esperada, há muitos anos, foi anunciada pelo governador, que é na MG 167, entre Varginha e Três Pontas. Vai sair do papel, né, governador? Exatamente, Rafael. Essa obra é aguardada há mais de 30 anos e nós estaremos fazendo a terceira faixa em todos os aclives e declives da estrada, de forma que nenhum caminhão fique impedindo o fluir dos veículos que fazem uso da rodovia. E, além disso, a atual estrutura vai ser toda recapiada, renovada. Então, é uma obra que tem o apoio do Estado, da Prefeitura de Três Pontas e dos deputados Diego Andrade e deputado Caixa também. É uma obra conjunta. Vale lembrar que a situação do Estado é muito difícil e nós temos apoio aí desses deputados e da Prefeitura também. Inclusive, eu falei isso aí do papel, mas já tem até máquinas lá no local, né? Que coisa boa. Graças a Deus é uma notícia muito boa para o sul de Minas. Uma outra notícia boa que o senhor trouxe para a gente aqui também é em relação aos leitos de UTI tão importantes que agora vão ficar aqui para o sul de Minas. É isso, governador? Exatamente. A pandemia foi um momento muito triste. Nós tivemos aí um grande trabalho. Os prefeitos, principalmente eles, sofreram muito porque a população bate na porta da casa do prefeito. Mas agora que a pandemia foi controlada, nós vamos ter aí um legado muito importante, Rafael, que é a questão de deixarmos aqui na região sul mais 72 leitos de UTIs. Só aqui em Varginha serão mais nove leitos. Mas eu quero aproveitar aqui o ensejo e fazer um apelo, Rafael, muito importante. A gente, aqueles que ainda não concluíram a vacinação precisam concluir. Porque nós estamos observando que os poucos casos que nós ainda temos de internações são de pessoas que não fizeram, não concluíram a vacinação. Então fica aqui o meu apelo. Está sobrando vacina e faltando responsabilidade por parte de alguns poucos. Exatamente. Não adianta só o Estado fazer a parte, né? É importante que as pessoas também façam. Inclusive, em Minas Gerais, essa semana, ficou dois dias sem mortes por Covid-19. Os números realmente estão baixando, né, governador? Exato. É muito bom nós estarmos aí encerrando esse ciclo muito triste. Mas poderíamos ficar com zero óbitos todos os dias se as pessoas tivessem aí mais responsabilidade. São poucos, vale lembrar. A grande maioria já se vacinou, se imunizou, mas precisamos ter o maior número de pessoas ainda para termos essa situação zerada. Agora, governador, mudando de assunto, eu queria falar com o senhor sobre Furnas, né? Tão importante não só para o sul de Minas, mas para todo o Estado e para o Brasil. Furnas está hoje com a cota mínima de 765. Eu queria saber o que tem sido feito, o que vai ser feito pelo governo para tentar manter essa cota, já que há tanto tempo isso não acontecia, né? O Lago de Furnas é de fundamental importância para Minas Gerais. Não só pela beleza dele, como também pela geração de energia elétrica. Desde o início do meu governo, Rafael, eu tenho insistido, junto ao ministro Bento Albuquerque, das Minas e Energia, junto à ANEL, que é a nossa Agência Nacional de Energia Elétrica, junto à ANA, Agência Nacional de Água, junto à empresa Furnas, para que esse limite 762, a cota, seja sempre observado. Tenho, todas as vezes que vou à Brasília, feito esse tipo de pleito lá, insistido, cobrado desses entes, esse respeito. Graças a Deus, tivemos um período chuvoso mais generoso e tivemos a recuperação. E eu tive a oportunidade, há cerca de um ano atrás, visitar Alfenas e vi numa pousada em Alfenas a catástrofe que aconteceu. Aquilo que era um lago bonito, virou um pântano cheio de mosquito, cheio de cobras, com zero turistas. Eu fui numa pousada lá. Essa pousada, que no passado chegou a ter mais de 70 empregados, naquele momento tinha 12. Então, é muito triste a perda de empregos, a perda de beleza e o desânimo de todas as cidades que são banhadas pelo lago de Furnas. Mas eu estou empenhado pessoalmente nessa questão, porque ela é de fundamental importância aqui para a região. No que depender de mim, o lago não abaixará. Mas vale lembrar que nós temos todos esses entes envolvidos, Ministério, ANA, ANEL, etc. Agora, mudando de assunto novamente. Então, tanta coisa importante para a gente falar. Sul de Minas destaque, não só no Estado, mas no Brasil, com o cultivo do café. O agronegócio aqui é muito importante, né? Eu queria que você falasse em relação ao governo. Quais as ações têm sido feitas, vão ser feitas para o agronegócio? O agronegócio é importantíssimo para Minas Gerais e o café mais ainda. Se Minas Gerais fosse um país, nós seríamos o maior produtor do mundo. Somos o Estado no Brasil que mais produz. E o café gera emprego para milhares de pessoas em todo o Estado. Pouquíssimas regiões não cultivam café. E a região sul aqui tem, na cafeicultura, um dos principais focos do agronegócio. E nós temos procurado, Rafael, valorizarmos o cafeicultor, principalmente o café que ele produz. Café, como qualquer commodity, é cotada nas bolsas de valores. O que nós estamos trabalhando é para que a maior parte do café mineiro saia dessa cotação. Deixe de ser uma commodity e passe a ser um produto de qualidade, reconhecido, como eles chamam de marca-prêmio. Qualquer pessoa que vai no supermercado vai encontrar lá vinhos de R$ 20,00. Mas nós sabemos que tem vinho de R$ 100,00, de R$ 300,00, de R$ 1.000,00, de R$ 5.000,00. E Minas Gerais já produz hoje cafés-prêmio, onde o produtor consegue um valor 10, 20, 30 vezes maior do que o produto comum. Então nós estamos incentivando esse tipo de produção através da Emater, que dá um grande apoio ao produtor rural. Estamos levando energia trifásica para todas as propriedades rurais de Minas Gerais, porque o que nós temos hoje de energia monofásica, só dá para ligar a TV e a geladeira do produtor. Se ele quiser ligar uma máquina de rigar, ele não consegue. Então é fundamental. Estamos melhorando as estradas também, que sem infraestrutura rodoviária você não consegue transportar. E estamos investindo muito em educação. Temos o Trilhas de Futuro, que está oferecendo 115 mil cursos técnicos para estudantes da rede pública em escolas particulares, com cursos ligados ao agronegócio. Então, sem mão de obra, você também não avança. É uma série de ações que vão fazer com que o agronegócio em Minas melhore mais ainda do que já avançou. Com certeza. Governador, a gente tem tanto para falar, mas o tempo é tão curto. Eu quero agradecer o senhor pela presença aqui no Jornal da Sete. As portas estão sempre abertas. Seja sempre muito bem-vindo, viu? Foi um prazer. Boa noite para você e para quem nos acompanhou aqui. Foi um grande prazer.